Boa tarde, galera! Não, 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 vai ser minha tia mais alta, não é, não é, não é. Boa tarde! Agora, assim, agora, senhores, já sejam bem-vindos a essa grande apresentação de Beto do Caribe World e a partir desse exato momento, quase o seguinte. Coloca aí um cinto de segurança na sua imaginação, porque a brincadeira é real. O único brinquedo da Hot Wheels para o mundo todo Nesta escala gigantesca Somente o jacquinha e o Beto para a Railroad Dado o recado, agora eu quero saber Quem aí está vindo e brincando de Hot Wheels comigo? Beleza, beleza, beleza Nossa brincadeira começa assim, vem cá, juntinho comigo Não, 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 não Mais pertinho, juntinho comigo Diogo no telão Está começando para você o Hot Wheels Action Então faz barulhão! E para o motor e equipe ainda melhor Eles estão à procura de um fim do ano Alguém que não esteja apontado, abrigado Que goste de despegar os afins No parque deles não tinha ninguém assim Eles já estavam quase acreditando Que não iriam encontrar esse novo piloto Mas uma mudança estava prestes a nós Essa casa está lá por cima, tá? E essa é o novo piloto que a gente está deixando de um parque Esse aí é o novo vizinho da garotada Quem vê assim brincando, distraídamente Não imagina que por trás dessa aparência tranquila e pacata Existe um grande expert em manobras aviadas Um verdadeiro AIS Secretamente conhecido como um crepito, um sábio, um propósito O que é isso? Você não iria ajudar na mudança? Amãe, olha isso, não dá Os jogadores estão atacando e destruindo a cidade Eu preciso fazer uma super manobra para acabar com eles Então eu vou atacar os dois novos lá no quintal Porque a gente precisa trazer o resto da mudança para cá Gente, gente, vocês não acreditam? Como o caminhão tem que pensar na casa do vizinho? Meu Deus, esse caminhão Olha ali, está um menino Ele está brigando com a tia, o que ele está? Ele deve ter se escondido hoje Uou, vocês viram, mas ele conseguiu de primeira Poderia muito, só Boa da vacuna Como eu ia dizer, quem não vai levar esse garoto brincando inocentemente Não é capaz de imaginar que ele é o magnífico, o impávio, o extraordinário Tadinho, ó, acho que você vai ver sim Podem entrar, pessoal Ele está ali defendendo a cidade de um ataque dos dinossauros Caramba, gente, vamos acobrar aqui Calma, você me fez Será que o Serginho? É Eu sou o Lucas, esse é o Gustavo, é do Guilherme Duda Nós somos o time Hot Cura A melhor equipe de outilas de todo mundo Todo mundo, de todo mundo Nossa, que legal E a gente está procurando um quinto piloto Você não quer entrar para a nossa equipe? Sério, eu posso mesmo Ó, se você não será que é bom Pode Então vamos nessa Ó, a nossa equipe funciona assim Você precisa mostrar que é bom de interrupadas Fazer muito bem Manobres ardecais Que você vai ter que ser um aluto Bom, de fuga De fuga É, de uma agatéria Você dispara com o seu carrinho e a gente vai entrar e você vai tentar cercar E você vai ter que chamar Igual um seno de perseguição, sabe? Sei, que legal Mas, Serginho, a gente não vai visitar para você E você vai ter que precisar de tudo que sabe Você topa? Claro Com esse canha aqui, ninguém pega É isso aí, Serginho, vamos nessa E você vai ter que precisar de tudo que 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 você vai ter que Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muito bem, agora vocês estão começando a fazer duas coisas para evitar não sei quem. Quais são? Na primeira, a gente vai ser calmozinho. Nossa, legal! E qual a série do mundo? Esse aqui é quando vocês estão caindo de um monte de um. Esse é o seu. Nossa, é igualzinho! Não me ligaram, não vai estar caindo na pista. Será que a gente não fez pra onde é? Como é essa? E aí quem tá feliz com mais valenho! ...que é a mesma que nós temos que fazer uma palma de palmas. ...que é respeitando os treinamentos do céu com o ar, pelo princípio central, atendendo a todas as orientações dos nossos monitores. Mas segura aí porque não chegou ao final ainda não. Porque é hora de eu pedir a minha senhora uma calorosa salva de palmas. Porque é retorno na nossa pista. Os pratos gerados sejam muito, muito amor! Aplausos! Aplausos Aplausos Em uma inforção Aplausos 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 Itayam Aplausos E vocês todos vão dar o show Vem comigo Aplausos Não! Bate Luiz! Não! Bate Luiz! Não! Não! Vai, gente. Tira um beijo de graça, no coração de cada um. Que bom é, que bom é, que bom já. Que bom já, que bom já, que bom já. Nossos bonitos, minha direita vai dar a mão. E já sabe, o meu primeiro vai para Luiz! Senhoras visitantes, Pedimos a todos que durante a saída do espetáculo, sigam as normas do distanciamento social, representando a distancião de um metro e meio. Fiquem apenas as orientações dos atendentes, pois a saída do ambiente será encontrada em blocos. Bem todos, um ótimo passeio. Música Música Bom, gente! Música Música Música